Uma telespectadora em Alcanede, se chama-se Susana Ribeiro. Olá Susana, muito bom dia. Olá, bom dia. A Susana quer colocar uma questão à nossa Maria Helena Martins, portanto à nossa astroteróloga de serviço. Faça o favor. Olá Maria Helena, bom dia. Olá, bom dia querido. Bom dia. Bom dia Susana, diga. Eu há dois anos, tive um vírus que me paralisou na metula. Eu não posso dizer que estou pior. Já consigo a dar um bocadinho, só que o pior é a perna esquerda. Eu queria saber se voltava a andar. Portanto, se recuperava a 100%, não é? Não, não tive a operação. Não, nós estamos a perguntar-lhe se quer recuperar a 100%, essa é a questão, não é? Era a sua vontade, era recuperar totalmente, não é assim Susana? A pergunta é se a recuperação vai ser total, é isso? Que idade tem Susana? 34. É uma jovem Susana. É uma jovem, é uma menina linda. Vamos lá então ao lançamento de cartas. Vamos ver. É assim Susana, a 100% é difícil, mas também não quero desmoralizá-la. Eu até fico caga com estas coisas, depois o Manel goza-me. Olha, é assim querida, é assim. Eu não gozo, eu brinco com você. Brinca, brinca, pois. São sempre situações muito complicadas de responder, não é? É assim, portanto, esta situação a 100% talvez não venha a ficar, mas siga as instruções do seu médico, está bem querida Susana? Sim, sim. Faça tudo o que ele disser, faça fisioterapia. Mas vai recuperar a pouco e pouco, não totalmente, mas a pouco e pouco vai ter melhoras, não é? Mas a pouco e pouco vai recuperar, vai ter melhoras, está bem Susana? Agora vamos ver as outras duas cartas. Olha, as cartas pedem para que a Susana seja mais equilibrada, o que quer dizer, não, olha, já tem esse problema, olha para as coisas boas da vida Susana. Porque a Susana também tem muitas boas. Mas quer dizer, mesmo que eu não fique a 100%, eu nunca mais vou voltar a andar? Isso é uma pergunta, minha querida, que nem os próprios médicos lhe podem responder, eu não lhe queria responder essa pergunta assim, porque é difícil. O que é que os seus médicos ou o que é que o médico, portanto, que assiste com regularidade, o que é que diz? Olha, a carta dá-lhe aqui, vitória sobre os assuntos, o que quer dizer que você vai ter vitória. O que acontece é que a Susana está muito pessimista, minha querida. Está bem? Estou porque eles agora querem que eu leve uma injeção na perna esquerda porque eu tenho os tendões apanhados e eu só não consigo andar porque ando em calcanhar, a perna não assenta bem e eles dizem que é para eu levar uma injeção para ver se a perna estica, para a perna deixar de tremer. Mas Susana, eu acho bem que confie nos médicos que a acompanham, não é? Susana, diz assim, vai ter vitória sobre os assuntos, está a ver aqui, vê-se em casa. Vai ter vitória, querida, faça o que os médicos lhe dizem, porque a ciência é um modo através do qual nós chegamos a Deus, Deus dá-nos o conhecimento da ciência e é para aplicarmos, está bem, é para acreditarmos nela. Está bem, Susana? Mesmo um beijinho, anime-se, rir. Aquilo que as cartas foram lançadas e dizem é que a recuperação pode não ser a 100%, mas que há melhoras, há vitória da sua parte, agora há que confiar nos médicos que assistem com regularidade, combinado, Susana? Sim, Susana. Mas vá dando, vá dando notícias.